O que é o Benfica? Treinado por dois grandes treinadores, Bruno Lages e Lito Vidigal. As equipas jogaram muitíssimo bem. Foi um jogo muito bom, com muitos remates. O herói foi Carlos Vinícius, marcando dois golos. O Benfica ganhou 4-1 no estado do Bessa. O Benfica teve mais posse de bola, 63 contra 37. O Benfica fez mais remates que o Boa Vista, 11 contra 9. Desses 11, o Benfica 6 foram enquadrados à baliza. Do Boa Vista, dos 9, foram 5. Defesas dos guardares, o Benfica fez 4 defesas. Do Boa Vista, 2. Foi um duelo entre duas equipas que, como eu já disse, ganharam campeonatos. O herói foi Vinícius, um jogador brasileiro, que foi contratado, no início da época, pelo Benfica. Uma grande aquisição. Vindo de Itália, já tinha jogado meia época no Rio Aby, tinha feito grandes coisas. É um bom jogador. É um jogador que tem futuro. Foi um bom investimento que o Benfica fez. Foi um bom jogo, muito equilibrado. O resultado não mostra tanto esse equilíbrio, mas as duas equipas tiveram remates. Ambas equipas quiseram ganhar o jogo. E foi um futebol muito bonito. São dois bons treinadores portugueses, que mostrou a classe. Que não é só Jorge Jesus, os mais tradicionais. Mourinho. A nova geração de treinadores portugueses, há muita qualidade. E na segunda geração de treinadores portugueses, que